Ribeirão deu início à campanha de destinação do imposto de renda às entidades assistenciais da cidade. O contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido. Em 2015, 900 mil reais foram repassados às instituições, porém, segundo a Receita Federal, Ribeirão tem potencial de arrecadação de 29 milhões de reais. O objetivo para este ano é aumentar de 14 para 25 o percentual de destinação referente ao ano passado, no comparativo com 2015. A pessoa, na própria declaração, ela preenche um DARF, dentro da própria declaração. Então, ela vai fazer a destinação para o Conselho através do recolhimento de um DARF. O DARF é aquele documento de arrecadação federal. É o mesmo utilizado para pagar impostos. É uma verba fundamental para fomentar essas entidades, para criar políticas públicas que possam melhorar a situação das crianças e adolescentes da nossa cidade. É algo que não implica em passar o chapéu. Nós não estamos pedindo doação. É uma destinação. Essa destinação não gerará qualquer prejuízo, qualquer ônus para o contribuinte. A fase em que nós estamos vivendo, no país, na cidade, com toda essa crise, atinge, logicamente, e muito as entidades sociais. E esse valor, na realidade, é um imposto que já você tem que pagar. Por que não ficar aqui e direcionar para as entidades? Vai mudar totalmente a situação das entidades. E esse valor, na realidade, é um imposto que já tem que pagar.